Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao nosso canal. Eu sou a Lígia e vamos falar um pouquinho sobre tarô hoje. Bom, recebo muito essa pergunta, tá gente? Tanto por e-mail, tanto nos comentários aqui do canal, do meu outro canal, se você não conhece ainda, o canal Ariella Tarô, que é um canal onde eu faço jogadas efetivas, interativas ali de tarô pra você ver, né? Onde você pode interagir. E no meu Instagram, arroba Ariella Tarô também, me siga por lá que é bem legal. As pessoas falam, tem que ter dom pra jogar tarô? Você tem que ser vidente pra jogar tarô? Você tem que nascer com um dom especial? Você tem que ter alguma faculdade especial aí pra jogar? Claro que não, gente. Você tem que ter força de vontade e disposição pra aprender, pra estudar, tá? Por quê? Porque assim, você não precisa ser vidente pra jogar tarô, tá? A pessoa que é vidente, existem videntes. Tem muito charlatão por aí, mas existem videntes de verdade. Quem é vidente, a pessoa ouve vozes, sei lá, eu não sei porque eu não sou vidente, então não sei exatamente como acontece. A pessoa ouve vozes e tal, e faz revelações, vamos dizer assim. O tarólogo, não. O tarólogo, ele tem o deck de tarô, que é o baralho, né? Ele estudou aquele deck, ali tem 78 cartas, são arquétipos que você estuda. Se a pessoa joga Lenormand, que é conhecido aqui no Brasil como baralho cigano, a pessoa também estuda ali os significados, as combinações. É uma técnica, gente. É uma técnica que você aprende estudando, né? Então, você não tem que ser vidente pra jogar tarô. Se você for vidente, beleza, não vai te atrapalhar em nada, mas se você não é, você consegue estudar e consegue aprender, tá? A interpretar, porque o tarô é uma linguagem, uma linguagem simbólica. É que nem aprender a falar inglês. Você vai aprender, passo a passo, o tarô você vai aprender, você vai praticar, você vai conferir se aquilo está dando certo pra você ou não, porque você tem como fazer uma estatística, né? Pra ver se tá correspondendo mesmo as jogadas que você faz. E você vai aprender passo a passo. É um processo de aprendizagem, tá bom? Muitas pessoas ainda associam o negócio de jogar tarô com, sei lá, receber espírito, como participar de uma religião e tal. Você não precisa ter religião nenhuma. Você não precisa receber espíritos. Se você tiver religião e receber espíritos também, ok, não tem problema nenhum, né? Mas não é necessário, você não precisa ter dom, né? Esses dias uma moça me falou assim, Ah, eu queria aprender tarô, mas eu nunca vi nada, eu nunca senti nada. Eu falei, não tem problema, né? Você vai comprar o livro, você vai fazer um curso, você vai fazer ali as jogadas pra você e depois pros outros e você vai aprender, né? Não tem nada a ver com ter dom, não. Tá bom, gente? Então cuidado com mistificações. É claro que a gente tem pessoas que associam o tarô ou o Lenormand, né? Baralho cigano com religiões, com certas entidades. Ok, não tem problema, né? Tem aí pra tudo quanto é gosto hoje em dia. Mas o tarô não precisa, tá bom, gente? Não precisa ser médium, não precisa ser vidente. A gente usa a intuição? Usa. Mas é a intuição que vem de dentro, entendeu? É aquela coisa assim, de você olhar uma jogada, de você ter uma sensação ali de que caminho tomar. Só que você sabe mais ou menos ali, né? O significado das cartas, as combinações, a casa que a carta está, o contexto da pergunta, enfim, tudo isso influi pra que você faça uma leitura fluida, uma leitura boa, uma leitura que seja útil pra alguém, tá bom? Então não se preocupe se você nunca viu nada, você pode estudar e pode aprender a jogar tarô porque é uma habilidade que é aprendida. E quanto mais você praticar, mais fluente você fica. Lembra que é uma linguagem, né? É que nem falar um idioma estrangeiro, é que nem tocar um instrumento musical. Quanto mais você pratica, mais você domina aquilo ali. E a sua intuição, ela vai dando aquelas pitadinhas, né? Que vão colocar a sua marca no jogo, vão colocar a sua impressão pra você não ser um papagaio que repete palavras-chave e fica só falando o que todo mundo fala. A sua marca especial, daí sim, vem da sua intuição, vem de dentro de você, vem da sua projeção de tudo que você é, de tudo que você leu, de tudo que você viveu, você projeta aquilo na sua leitura. Também, né, na sua maneira de interpretar. Por isso que cada tarólogo é diferente do outro. Por isso que às vezes você gosta de um tarólogo X e não gosta do Y. E tá tudo certo, gente. Não tem problema. A gente se identifica mesmo. Tanto energeticamente quanto cognitivamente com as pessoas. Então tem gente que vai se identificar comigo e tem gente que não vai. E tá ótimo. Não tem problema. Tá bom? Por isso que quando você vai, o pessoal fala Lígia, quanto livro, quanto deck, meu Deus, que exagero. Precisa de tudo isso? Precisa. Pra quem gosta de estudar, claro, né? Eu gosto de estudar, eu sinto prazer estudando isso e quero estudar isso muito mais. Tô sempre estudando, tô sempre lendo, tô sempre aprendendo e tô sempre renovando o meu modo de jogar, o meu modo de ensinar o tarô pras pessoas, pros alunos. Eu tô sempre tentando trazer coisas novas, né? Pra não ficar aquela coisa assim que há 10 anos eu jogava de um jeito e hoje eu jogo igual. Não, as coisas vão mudando porque eu mudo. Que a gente vai mudando também. Tá bom? Então não se preocupe se você nunca teve experiências espirituais. Você pode jogar tarô lindamente. E se você tem, né, experiências espirituais, se você tem uma religião, se você é ligado a uma igreja, a qualquer coisa, a uma ordem, não tem problema também. Isso faz parte de você e tá tudo certo. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha elucidado, né, esse assunto pra vocês. Claro que essa é a minha opinião. Tem pessoas que podem não concordar. Tá tudo certo também. Tá bom? Então um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.